Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV SONIC, da TV 247, bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje, segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Sol em São Paulo, calor, as promessas de chuva não são cumpridas. No dia, São Paulo desmente a meteorologia, que está prometendo chuvas há uma semana. E em São Paulo não chove, continua o calor seco. Já estou aqui com os jornais do dia, mas antes de tudo vou cantar para vocês o prefixo musical do programa. O prefixo musical, agora o programa tem prefixo musical. Só um instante, é onde está. Olá, meu amigo. Primeira coisa, daria para arrumar esse balanço aqui. Depois, a mesa está manca. Até... Beleza. Média clara, pão com manteiga frio. Certo. Muito obrigado. Vamos, então, ao prefixo do programa. Comentando e cantando e seguindo a eleição Somos todos iguais, esquerdistas ou não Comentando e cantando e seguindo a eleição Aprendendo e ensinando um novo refrão Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê Chegou a sua hora, é melhor para você Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê Chegou a sua hora, vai embora seu mané Chegou a sua hora, vai embora seu mané Ué, mas cadê a letra? Comentando e cantando e seguindo a eleição Somos todos iguais, esquerdistas ou não Comentando e cantando e seguindo a eleição Aprendendo e ensinando um novo refrão Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê Chegou a sua hora, é melhor para você Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê Chegou a sua hora, vai embora seu mané Bom dia, bom dia, vamos aos jornais Estou espantado, perplexo com o Enem de ontem Enem a moda Bolsonaro Impressionante como um presidente Sem nenhuma formação, sem nenhuma cultura Que não sabe nem escrever direito Ele e seus filhos, impõe as regras dele para o Enem Impõe o conteúdo do Enem Natália Brito Ele impõe o conteúdo, vejam só Ditadura fica fora do Enem pela primeira vez em 10 anos O primeiro Enem sobre o governo Jair Bolsonaro Foi também o primeiro sem cair sobre a ditadura militar A redação foi sobre a democratização do acesso ao cinema no país Por que não teve o tema ditadura em 10 anos? Porque Bolsonaro não quer Esse é o primeiro Enem sobre ditadura Bolsonaro Que horror, que absurdo O ministro se submete Os demais componentes do Meu amigo, por favor, só mais um pouquinho de café Ficou claro demais Muito obrigado, desculpe aí Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Chegou a sua hora Vai embora seu mané Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Chegou a sua hora Vai embora seu mané Comentando e cantando e seguindo eleição Somos todos iguais Somos todos iguais Somos todos iguais esquerdistas ou não Comentando e cantando e seguindo eleição Aprendendo e ensinando um novo refrão Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Chegou a sua hora Chegou a sua hora Vai embora seu mané Bom dia Natália Brito Bom dia Chamadas da Folha Chamadas da Folha Como lidar com Bolsonaro, golpista por três anos Escreve Celso Rocha de Barros Bolsonaro testou as águas do golpe Confira Eduardo e o AI-5 O debate sobre suas intenções está encerrado Agora é avaliar as chances de sucesso O que é mais difícil Mas será possível continuar assim Por mais três anos Celso Rocha de Barros Já sabemos que a intenção dele é Fundar a primeira ditadura Bolsonaro Já sabemos que a intenção é essa E o Celso Rocha de Barros pergunta O que fazer para evitar Que ele consuma seu plano para o Brasil Seu único projeto é acabar com a democracia O único projeto desse governo é acabar com a democracia É construir um regime de força Um regime totalitário Essa é a pretensão Esse é o objetivo do Bolsonaro O Bolsonaro E os seus áulicos Que é claro Serão julgados pela história Mas enquanto a história não chega Vão cometer abuso De todos os tipos O Enem dominado pela ditadura Que horror Que horror Antônia Maria da Silva Bom dia O Globo Demetrio Maioli Projeto subversivo está em curso É um governo subversivo Um governo que quer subverter a democracia Fernando Gabeira O pesadelo na política Joaquim Ferreira dos Santos Enem consagra a falta de ousação Retrato do Brasil Retrato do Brasil Nesta segunda-feira Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Chegou a sua hora Vai embora seu mané Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Chegou a sua hora Chegou a sua hora Vai embora seu mané Só ontem eu vi aquele vídeo dele Furioso Em resposta ao Jornal Nacional E a história do condomínio Que horror Eu não tinha visto Deu a Argentina A Argentina está muito preocupada Com o Bolsonaro E o que ele pode ser um fator Desestabilização Da economia argentina Só ontem eu vi o vídeo Que horror As expressões que ele usa Na isa árdua Em dia Rio Grande do Sul Ele fala assim Linguagem de bandido Linguagem de bandido Que horror Só esse vídeo já Já é falta de decoro Eu nunca vi um presidente Falar desse jeito Nem na ditadura Nunca vi Nunca vi Uma família de semi-analfabetos Que impõe As suas regras no Enem Racha no PSL Lela disputa A sete estados Grupos de Bolsonaro Grupos de Bivar Disputam O comando da legenda Em sete diretórios estaduais É briga de foice É briga Abaixo da linha da cintura É assim que eles brigam É assim que eles se comportam Gente mal educada Gente sem noção de humanidade Está mundando no Brasil É como se Um terremoto Abaixo do país Dizem que o Brasil Não tem terremoto Nós temos Está aí Os brasileiros elegeram O terremoto Já que não tinha O terremoto natural Os brasileiros elegeram O terremoto Todo dia Esse terremoto Abala as bases Da democracia Comentando e cantando E seguindo a eleição Somos todos iguais Esquerdistas ou não Comentando e cantando E seguindo a eleição Aprendendo e ensinando O novo refrão Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Chegou a sua hora É melhor para você Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Chegou a sua hora Vai embora Seu mané Nesse vídeo Até a sua altura Ele pergunta Vocês querem que eu renuncie Rede Globo O meu resposta é sim Bom dia Jaque Angel Bom dia Ângela Almeida A resposta é sim Nós todos queremos Que ele renuncie O Brasil não aguenta mais Essa família no poder Que não é um só É uma família Vamos ver a Folha de São Paulo Não vi ainda nenhum comentário Acerca do episódio de ontem Que Bolsonaro Pegou as provas Do condomínio para ele Obstruindo a justiça Enem 2019 Olha aqui Estudante com a camiseta Olá Elinalva Barros Jolice Domingues Esse ano é permitido chegar Até 55 anos atrasado Olhem só O retrato do Enem Sob Bolsonaro Na charge da mulher Que horror Que horror É a única coisa que dá pra dizer O teste começa agora Escreve Vinicius Mota O populismo Inato a regimes Muitamente abertos Costuma ser menos danoso Quando a economia vai mal Os rompantes de Collor Em meio a recessão Redondaram no seu isolamento O germe populista Reprimido no primeiro governo Lula E no curto segundo mandato De Dilma Floresceu no período intermediário Marcado por forte A alta da renda Fernando Henrique Lambuzou-se no chamado Populismo cambial Enquanto a população Ampliava seu poder de consumo Foram dois ou três anos Suficientes Para ele arrancar do Congresso A reeleição em benefício próprio Tudo para dizer Que o desafio das instituições brasileiras De neutralizar o elemento populista E autoritário Da aventura Bolsonaro Vai começar para valer agora Com a perspectiva de aquecimento Da atividade econômica Seu Jair vai colher os frutos De uma correção de rota Que se iniciou logo após A reeleição de Dilma E envolveu esforços reformistas De três presidentes E sobretudo E sobretudo duas legislaturas Na Câmara e no Senado A popularidade do presidente Parece que no mínimo parou de cair Seu apoio segue firme no sul e no sudeste Porção rica e populosa do país Não é implausível Que as agressões recentes Praticadas por Bolsonaro E seu círculo de lunáticos Contra organizações Que atuam para encabrestar A besta da tirania Tenham sido animadas Pelo estimulante da melhora econômica Daí a importância De haver reação imediata E exemplar A disparates autoritários Como a conjectura Sobre a volta do AI-5 Estoura os tímpanos O silêncio do ministro Dias Toffoli Chefe do poder guardião Dos direitos civis A esse respeito Também calado O procurador-geral Augusto Aras Reforça a imagem De docilidade ao planalto Quanto mais musculoso O candidato a caudilho Maior a força Que as instituições democráticas Têm de fazer Para mantê-lo acorrentado Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Chegou a sua hora Vai embora seu mané Falando sozinho Escreve Ricardo Della Coleta Também na Folha As declarações explosivas Do presidente Bolsonaro Contra líderes internacionais E suas insistentes interferências Em processos internos De outros países Deixaram o Brasil No incômodo isolamento Na América Latina O presidente eleito Da Argentina Alberto Fernandes É o inimigo Da vez de Bolsonaro Mas até mesmo Lideranças da direita No continente Marcam distância Do presidente brasileiro Sebastião Pinheira Do Chile Já o fizera Quando os ataques De Bolsonaro Quando dos ataques De Bolsonaro Contra a ex-presidente Michel Bachelet E também Quanto aos comentários Sobre Pinochet Agora Luiz Lacalle Pou A promessa De uma guinada direita Rejeita O apoio Oferecido Por Bolsonaro Ao lançar Algo na linha De sorte No Uruguai Não se decide Pelo que pensam Os brasileiros A estreia Da relação Bolsonaro-Fernandes Que em condições Normais Deveria ser regida Ao menos Por protaculares Desejos de êxito Não poderia ter sido Pior Há no governo Brasileiro Quem veja Na defesa De Fernandes Do Lula livre Uma provocação Desnecessária Mas as manifestações Que partiram De Brasília Soam Agressões infantis No chanceler Que fala Em forças Do mal Celebrando A volta Do kirchnerismo A publicação Preconceituosa De Eduardo Bolsonaro Sobre o filho De Fernandes Estanislau Que se veste De drag queen E pratica Cosplay Os primeiros Efeitos Da desconfiança Mútua Começam a aparecer Bolsonaro adiantou Que não vai A posse De Fernandes Já o argentino Preferiu fazer Sua primeira viagem Internacional Ao México Ignorando Seu vizinho Mais importante O estilo De comunicação De Bolsonaro De seus aliados É um desafio Para o Itamaraty Até a pouco Guiado Pela linguagem Comedida Da diplomacia Agora Manter os seguidores Do bolsonarismo Mobilizados Pelas redes sociais Parece ser A estratégia Principal Mesmo que Para isso O Brasil Fique falando Sozinho Ou que o preço A pagar Seja um clima De hostilidade Política Com um parceiro Estratégico Artigo Do Wilson Witzel Na página 3 Da Folha Segurança Num rumo certo Esse é o outro Apologista Do Apocalipse O fanático Do Apocalipse Como costumava dizer Minucarta Na redação Você é um fanático Do Apocalipse A Síria Entrou em Guerra Civil No início de 2011 Desde então Forças Olha como escreve O governador do Rio Forças fortemente armadas É um ex-juiz Escrevendo Forças fortemente armadas Isso aí Um editor de jornal Corta na hora E manda reescrever Desde então Forças fortemente armadas Que absurdo Não, chega né Um governador Semi-analfabeto Forças fortemente armadas Esse é o governador Que os cariocas elegeram Painel da Folha Assinado por Daniela Lima Atos e discursos Autoritários Feitos pelos Bolsonaros Na última semana Reavivaram discussões Sobre alterar A Constituição Para permitir A reeleição Do atual Comandante do Congresso Rodrigo Maia Do atual Comando do Congresso Rodrigo Maia Na Câmara E Davi Alcolumbre No Senado Um deputado De centro Que era contra A manobra E agora diz Que ela deve ser Repensada Sustenta Que é preciso Proteger o Parlamento Uma forma De fazer É deixá-lo Com que já Uma forma De fazer É deixá-lo Com quem já Provou Ter equilíbrio Para lidar Com situações Extremas A operação É mais complexa Na Câmara Maia Exerce a presidência Da Casa Pela terceira vez E há no meio De seus aliados Quem aponte Que qualquer passo Por mais um mandato Pode estremecer O acordo Entre o democrata E os partidos Que o apoiam De que o nome do PP Iria sucedê-lo Os críticos Da manobra Dizem que o Congresso Seria muito criticado Por agir Com casuísmo Alterando a lei Para atender A um anseio específico O temor De que o Legislativo Seja acusado De quebrar a ordem Vigente Para impor limites Ao governo Também é mencionado Já entre os entusiastas Da medida A análise De que a história Recente Mostra Que em momentos De crise O Parlamento Pode errar E feio Na escolha De seu comando Além de Eduardo Cunha O nome de Severino Cavalcante O deputado Do baixo clero Que foi alçado A presidência Após o escândalo Do mensalão É citado O próprio Rodrigo Maia Tem dito Que não acha Uma boa ideia Modificar a legislação Aos aliados Ele indica Que o tema Precisa ser Exaustivamente Ponderado Antes de qualquer Ação Davi Por sua vez É mais afeito A mudança Toffoli Ministros do Supremo Dizem Que de quinta-feira Dia 7 Não passa O desfecho Da discussão Sobre a prisão Após condenação Em segunda instância Gilmar Mendes Antecipou Colegas Que vai levar Cerca de 10 minutos Para proferir Seu voto Isso mesmo Não tem motivo Para se alongarem Nesses votos Além dele Outros três ministros Precisam votar Dias Toffoli O presidente da corte E possível voto De Minerva Também tem dito Que fará Exposição Enxuta De menos de 20 minutos A chance De uma saída Intermediária Perdeu mesmo Muita força Ministros Que votaram Pela prisão Em segunda instância Dizem que Entre o trânsito Enjulgado E a prisão Após análise Do Superior Tribunal De Justiça Ficam Com a primeira opção Toffoli Enfrenta A pressão Interna E externa Para voto Decisivo No Supremo Supressão Em um ambiente Político Ainda mais Radicalizado Dias Toffoli Deve dar Nesta semana O voto Decisivo No julgamento As ações Sobre a Constitucionalidade Da prisão De condenados Em segunda instância A retomada Da discussão Judicial Mais esperada Do ano Está marcada Para quinta-feira E também Pode afetar O destino De Lula A publicação De um vídeo Numa rede social Do presidente Bolsonaro No qual Ele é retratado Como um leão Cercado por hienas Entre elas Uma que representa O Supremo Deplagou Insatisfação De parte De seus pares Diante da ausência De uma resposta Oficial Como É o decano Celso de Mello Sair em defesa Do STF Após ser procurado Pela Folha O ministro Disse que O atrevimento Presidencial Parece não encontrar Limites Na compostura Que o chefe De estado Deve demonstrar No exercício De suas altas Funções Quinta-feira É o dia D Da segunda instância Quinta-feira Dia 7 Processo Contra Eduardo A profunda Polarização De conselho Da câmara A decisão Da oposição De abrir um processo Contra o líder Do PSL Na câmara Eduardo No conselho De ética E decoro Parlamentar Deve escalar A polarização Já observada Na comissão Ao longo Dos quase sete meses Que se passaram Desde sua instalação O pedido de cassação Do deputado Se baseia no entendimento Da oposição De que a declaração Em que ele defende O novo AI-5 Configuraria Abuso de prerrogativas Concedidas A parlamentares No conselho De ética A representação Contra Eduardo Se somará A outros oito Processos Instaurados Contra congressistas Desses quatro Se referem Disputas Entre governo De oposição Por troca De ofensas E acusações É o maior número Para início De legislatura Desde que o conselho Foi criado Em 2001 Bolsonaro Fala Em 80% De possibilidade De deixar o PSL E indica Criação De novo partido Presidente Bolsonaro Afirmou Que numa escala De 0 a 100 É de 80% Só pode ser Escalar De 0 a 100 80% A probabilidade De que sai Do seu partido PSL E neste caso Há 90% De chance De que funde Um novo partido Ele falou Ele falou isso Na entrevista A Record Ontem A Record É Um emissor Oficial Do governo Que horror Eu pago Eu pago Do franco E o porteiro Não foi Entrevistado No Fantástico Como eu achei Que aconteceria O porteiro Não deu Entrevista Ao Fantástico Onde está o porteiro Quem é o porteiro Somente a polícia Sabe Os Bolsonaro Sabem O Sérgio Moro Sabe O Augusto Ara Sabe Mas a opinião pública Não sabe Quem ele é Nem onde está Nem o que vai acontecer Com ele Bolsonaro disse Que esse caso Não está encerrado E que o advogado Geral da União Pediu Que o procurador Geral da República Tome depoimento Do porteiro Vão tentar Incriminar O porteiro Como no passado Tentaram Entrevistar Tentaram Intimidar Incriminar O Aquele caseiro Da casa Que denunciou Palocci Tentaram Incriminar O Heliberto O motorista Da Elba Que finalmente Derrubou Collor Foi o último É A última É O último Empurrãozinho Na queda Do Collor Foi o depoimento Do Heriberto E agora A mesma coisa Vamos tentar Fazer com o porteiro Do condomínio Vamos tentar Incriminar O porteiro Do condomínio O presidente O presidente Voltou a dizer Que as informações Foram vazadas Por Witzel Que nega Ele tem usado A máquina Pública Para me Perseguir Sobre as declarações De seu filho Sobre o novo AI-5 O presidente Diz que ele está Protegido Por ser parlamentar Eu puxei A orelha dele Porque falou Em AI-5 Mas o pessoal Aproveita Qualquer coisa Que a gente faz Potencializa Qualquer coisa Que a gente faz Não A família Bolsonaro Está fazendo Uma coisa Horrorosa Que é destruir A democracia Que é destruir A nossa liberdade Democracia É igual Liberdade Para os que não Sabem Destruir a democracia É destruir A nossa liberdade É isso Que a família Bolsonaro Está fazendo Fora Bolsonaro Esperar Não tem porquê Está na sua hora É melhor Para você Fora Bolsonaro Esperar Não tem porquê Chegou a sua hora Vai embora Seu mané Mas não é tão fácil Assim Como diz a canção Ele ir embora Golpista E agora Escreve Celso Rocha de Barros Será possível Continuar assim Por mais três anos O Celso Rocha de Barros É doutor em sociologia Pela Universidade De Oxford E é servidor federal O debate Sobre as intenções De Jair Bolsonaro Está encerrado Jair Bolsonaro Lançou seu filho Eduardo Como boi de piranha Para testar As águas Do golpe de estado Jair Bolsonaro Ameaçou cancelar A concessão De TV da Globo Porque ela Fez denúncias Contra ele Jair Bolsonaro Ameaçou Os anunciantes Da Folha E cancelou As assinaturas Do jornal Nos órgãos Públicos Federais Jair Bolsonaro Postou um vídeo Em que o Supremo Tribunal Federal A oposição Toda a imprensa E a CNBB São caracterizados Como hienas E o faz Para preparar Uma radicalização Pode haver Indícios Mais fortes De que o presidente Conspira Contra a democracia Sim, pode Mas quando eles chegam Quando se fecha O congresso Quando se prendem Ministros Do STF Quando se executam Opositores E jornalistas Não dá mais tempo De fazer nada Se é isso Que você está esperando Para dizer Que Bolsonaro É autoritário Lembre-se Que aí você não vai mais Ter o direito De dizê-lo A reação da mídia E dos parlamentares À esquerda e à direita Foi exemplar E espero que siga Como modelo Para as outras crises Que virão Celso de Mello Teve o brilho De sempre Mas faltou No exército Brasileiro Aquele general Chileno Que disse que não Não estava em guerra Com ninguém Moro Que não seria ninguém Seu estado De direito E a liberdade De imprensa Calou-se O bolsonarismo Não sofreu Qualquer sanção Pela ameaça À democracia Ninguém foi caçado Até agora Nenhum ministro Caiu E a guerra Contra a imprensa Segue Se acelera E baseia-se Cada vez mais No recurso Ao estrangulamento Financeiro Da mídia É o que Orbán Fez na Hungria E é o que Eu tenho dito Aqui para vocês Há muito tempo É o modelo Húngaro Bolsonaro Está implantando No Brasil O modelo Húngaro Eduardo Bolsonaro O garoto AI-5 Voltou De Budapeste No começo Do ano Dizendo que Havia aprendido Como lidar Com a mídia Agora Façam aqui Um exercício De imaginação A ameaça De novo AI-5 Não deu certo Dessa vez Mas quantos Dos que não Aderiram ao golpe Teriam aderido Se não temessem Uma opinião pública Informada Pela imprensa Livre Se toda imprensa Fosse Edir Macedo Ou Silvio Santos Teriam algo A temer Encerrado o debate Sobre as intenções Vamos ao debate Sobre as chances De sucesso Esse é mais difícil Bolsonaro Quer o fim Da democracia Mas pode ter perdido A janela Do golpe Quando as denúncias Contra ele Se tornaram mais graves Os rachas Em seu movimento O olavismo Suas dificuldades Em compartilhar poder Sugerem Que talvez Seja um extremista Old school demais Para ser um novo Autoritário Jean-Marie demais Para ser Marine Le Pen Mas espero Que ninguém me diga Que as intenções Não são importantes A caneta É dele Por direito A democracia brasileira Sobreviveu A 2019 Mas a quantos 2019 Mais sobreviverá Até agora Mesmo a oposição Tem hesitado Em propor impeachment Tanto a esquerda Quanto a direita Moderada Esperam Que o autoritarismo Bolsonarista Apodreça sozinho Isso seria mesmo Melhor Para o Brasil Mas será possível Continuar assim Por mais três anos Algum acordo possível Algum pacto Alguma nova coalizão Que mantenha Bolsonaro Sob controle Até 2022 Se eu quiser Apoiar alguma reforma Tenho como fazê-lo Sem fortalecer O autoritarismo Eu votei No outro cara Espero que Quem elegeu Isso aí Tenha um plano Para a eventualidade De Bolsonaro Ser mesmo O que sempre Disse que era Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Chegou a sua hora É melhor para você Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Já está na sua hora Vai embora Seu mané Pois é Como aguentar Mais três anos Disso aí E mais três anos Em que ele vai forçar Ainda mais A guinada Para o autoritarismo Fernandes Receberá Mojica E Dilma Vamos ver Aqui O presidente Eleito da Argentina O peronista Alberto Fernandes Será o anfitrião Do segundo encontro Do grupo de Puebla Uma reunião De líderes E representantes De agrupações De partidos de esquerda Nos próximos Dias oito Nove e dez De novembro Em Buenos Aires Estão na lista De convidados Os ex-mandatários José Luiz Rodrigues Sapateiro Espanha José Pepe Mujica Uruguai Dilma Rousseff Brasil Ernesto Samper Colômbia Rafael Correia Equador E Fernando Lugo Paraguai Entre as outras lideranças Estão Coatemoc Cárdenas Fundador do mais tradicional Partido de esquerda Do México PRD E filho do célebre Lázaro Cárdenas Álvaro Garcia Lineira Vice da Bolívia Fernando Haddad Ex-prefeito De São Paulo E o chileno Marco Henriques Ominami Ex-candidato A presidente E um dos fundadores Do grupo de Puebla O encontro Não contará Com representantes De Cuba E da Venezuela Justamente Porque o grupo De Puebla Deseja posicionar-se Como alternativa Ao foro de São Paulo Com representantes De uma esquerda Mais moderada O primeiro encontro Dessa nova aliança Foi realizado em julho Na cidade de Puebla No México Com intenção De abrir um espaço De reflexão E de intercâmbio político Na América Latina O grupo de Puebla O grupo de Puebla O grupo de Puebla Ele também tem Três filhos O Benjamin Netanyahu Onde está a matéria Sobre o Enem Esse Enem Envergonhoso Enem da ditadura Cadê a matéria Do Enem Cotidiano Página B3 Só Bolsonaro Ditadura some da prova Pela primeira vez Em dez anos Inep criou grupo Para a triagem ideológica Do Enem Temas sociais Apareceram Declaração de Giba Alvarez Professor do cursinho Da Poli Cortaram uma parte Da história do Brasil E ficou evidente A retirada de temas Que pudessem Gerar polêmica Com isso Virou uma prova ideológica Que horror Que absurdo Bom dia Que horror Que absurdo Prova do Enem Ideológica Prova de extrema direita A primeira edição do Enem Sobre o governo Bolsonaro Trouxe temas sociais Mas foi também A primeira em dez anos Que não teve Nenhuma questão Relativa à ditadura militar Nas provas De ciências humanas E linguagens O levantamento Foi feito Pela Folha Com base Em todas as edições Do Exame Desde 2009 Quando ele adquiriu O atual formato Em 2018 O período apareceu Em uma questão Sobre o discurso Do presidente João Goulart No que ficou conhecido Como Comício da Central Antes de sua deposição E em outra Com uma carta Do cartunista em fio Ao então presidente Ernesto Geisel Em outros anos Foram abordados temas Como a Operação Condor Que uniu governos Do Cone Sul Para perseguir adversários A morte do jornalista Vladimir Herzog E a política econômica Do regime Esse foi o Enem Sobre censura O que é proibido Pela Constituição Mas Bolsonaro censurou Bolsonaro impôs Censura ao Enem Essa é a manchete de hoje Bolsonaro impôs Censura ao Enem Bolsonaro e esse ministro Weintraub Impuseram censura ao Enem Meu Deus do céu Que horror Em dia de Enem Celulares e relógios de rua Adiantam uma hora Confundiram todo mundo Por causa do Enem Muda-se o horário Que absurdo Você saia na rua Era uma hora No seu relógio Era outra hora Qual é a hora certa Ninguém sabia Bolsonaro impôs Censura ao Enem Praticando mais Um ato inconstitucional Aqui na Folha Ilustrada É Luiz Felipe Pondé Esse não vale a pena ler Nunca Colunista execrável Faz piadinha com temas sérios Cínico E execrável Os presidentes da Câmara Rodrigo Maia de Senado Deveu Columbre Informa Mônica Bergamo Discutiram na semana passada Com outros integrantes do partido Os dois são do DEM A forma de reagir A crises que envolvem O executivo A ordem é fugir Dos temas polêmicos E seguir tocando A agenda econômica No parlamento A conversa ocorreu Em jantar Na terça-feira Pouco depois Que o Jornal Nacional Revelou Que o porteiro Do condomínio De Jair Bolsonaro Havia citado O nome do presidente Em um depoimento Na conversa Estava também O prefeito De Salvador De acordo Com um dos presentes A proposta É tratar publicamente Eventuais processos E investigações Que envolvem A família Bolsonaro Como um problema Deles Sem trazer isso Para perto da gente Ou seja Ignorar Os temas Sempre que possível Na quinta-feira A regra foi rompida Com as declarações Do deputado Eduardo Bolsonaro De que a resposta A uma hipotética Radicalização Da esquerda Poderia ser O AI-5 Essa é a Folha De São Paulo Bolsonaro Impõe Censura Ao Enem Mais um lance Inconstitucional Passível De crime De responsabilidade Passível De impeachment Bolsonaro Impôs Censura Ao Enem Vamos ver O que diz o Globo A visão carioca Do Brasil E do mundo A política Como um pesadelo Escreve Fernando Gabeira Enquanto a mancha Se desloca Para o sul E ameaça Abrolhos Já não sei mais Se a espero no rio Ou vou Se eu encontro De qualquer forma Tento manter um foco No desastre ambiental Enquanto as loucuras Na política Se desdobram Em um ritmo vertiginoso No princípio da semana Pensei Em dedicar as horas vagas A pensar na questão Da linguagem Na política Que me surpreende Tanto quanto a mancha De óleo Os deputados do PSL Brigam entre si Com memes E se insultam Usando personagens De história infantil Se não parasse com as crianças De vez em quando Não saberia quem é Peppa Uma das contendoras Na luta interna Foi chamada de Peppa Pelos adversários Ainda bem que eu já vi As aventuras Da porquinha rechonchuga Pensei em refletir Sobre a nova geração De políticos E como a linguagem Na infância Ainda está presente No seu imaginário Mudei de eixo A tarde Vi imagens Do depoimento De Alexandre Frota Nas seteiras Fake News Ele exibiu Cartazes Com frases Do guru dos Bolsonaro Olavo de Carvalho Era tão escandaloso Que fiquei tentado A examinar O avanço Da linguagem pornográfica No discurso Da extrema direita Foi então Que vi aquele vídeo Das hienas Cercando o Leão Bolsonaro E pensei em voltar Ao universo infantil Não houve tempo Eduardo Bolsonaro Invocou o AI-5 Numa entrevista A Leda Nagli Voltei aos anos 60 E pensei até Em mostrar Como as coisas mudaram Nesse quase meio século Desistir desse esforço Pedagógico As pessoas Que confundem Épocas tão Díspares Não fazem Por ignorância Mas por necessidade Constroem Um enredo mental Para o papel Que amariam representar No caso De Eduardo Bolsonaro É a vontade De reviver A ditadura Com poder absoluto Sobre a vida E a liberdade De expressão Dos outros Em certas viagens A Ouro Preto Fantasia Uma volta Ao século XVIII Mas só Por alguns momentos Quando não há carros Nem buzina Há tempos Quando Rony Lessa Acusado de matar Marielle Franco Foi preso Achei explosivo O fato de ser vizinho Do homem Que se tornou Presidente da República Imaginei Como isso Não daria um roteiro Para uma série De televisão Li Que o filho Mais novo Do presidente Não orava A filha do matador Imaginei As possibilidades Clássicas Dessa história Vejo surgir Agora O novo Personagem Dramático O porteiro Do condomínio Vivendas da Barra Ele é o mais Antigo Dos funcionários Deve conhecer Todos os moradores Seus hábitos E relações Superficiais Sua lembrança Do dia da morte De Marielle Franco Enriqueceu As fantasias Sobre a vizinhança De Bolsonaro Com Rony Lessa Miliciano Matador E comerciante De armas Será que o porteiro Realmente viu Um dos assassinos Procurado por Bolsonaro Que nesse dia Estava em Brasília Por que teria notado O número Da casa Buscada Pelo cúmplice Do matador Como se fosse A casa de Bolsonaro Como pode ter ouvido A voz de seu Jair Sem estar sintonizado Com o canal Da Câmara Dos Deputados Onde Bolsonaro Estava naquele momento Não vou especular Sobre esse mistério Enquanto não ouvir A versão Do próprio porteiro As procuradoras Do MP do Rio Dizem que ele Provavelmente Mentiu Mentiu Mas por que Um velho Experiente Porteiro Confundiu Duas casas Para nós Que vemos Imagens aéreas Elas são Todas iguais Somos traídos Pela superficialidade De nossa percepção Como os estudos Que dizem Que a Caatinga É monótona Porque toda Vegetação É igual Para ele Certamente Cada uma delas Tem uma história Desde o tipo De visitas Aos pequenos Cuidados cotidianos Instalação elétrica Vazamentos No sentido literal Não entendo Como pode ter confundido Mentiu E enganou Foi induzido Sua memória Funciona bem Ou já dá sinais Cotidianos De pequenas confusões Para um roteirista É relativamente fácil Cobrir essas Lacunas Para mim No entanto Os tempos São desconcertantes Volto a perseguir A mancha Também desconcertante Mas pelo menos Vejo pessoas reais Com as luvas negras De óleo Tentando limpar As praias Proteger corais E mangues Desenhos infantis Frases pornográficas Jovens As partes A ditador Ou mesmo Intrincados Em redes policiais Tudo É uma espécie De desastre Mas pede Outro tipo De voluntariado Equipamento E paciência Comentando e cantando E seguindo a eleição Somos todos iguais Esquerdistas ou não Comentando e cantando E seguindo a eleição Aprendendo e ensinando Um novo refrão Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Chegou a sua hora É melhor para você Fora Bolsonaro Esperar não tem porquê Já está na sua hora Vai embora Vai embora a samba Denetrio Manioli Também no Globo Diante da subversão É um governo subversivo É um governo que subverte A democracia Não é aquele subversivo Da época da ditadura Os subversivos da época Da ditadura Queriam transformar A ditadura Em democracia Este governo subversivo Quer transformar A democracia Em ditadura Hienas Chile Militares As 5 O plano A De Jair Bolsonaro Não é como Geralmente se imagina A busca da eleição Em 2022 O núcleo bolsonarista O presidente Seus filhos E os assessores Olavistas Querem ver a história Se repetir Nas palavras Do rebento 03 Que ninguém se engane Há um projeto Subversivo em curso De ruptura Da ordem democrática É o mesmo que disse Celso Rocha de Barros É o mesmo que eu tenho dito Aspas Conversei com o ministro Da defesa Sobre a possibilidade Esse é o Bolsonaro Falando De ter movimentos Como tivemos no passado Parecidos com o que está Acontecendo no Chile A gente se prepara Para usar o artigo 142 Da constituição federal Que é pela manutenção Da lei e da ordem Caso eles venham a ser convocados Por um dos três poderes Todos viram Quando o Chile decretou Estado de exceção Começou a carnificina 20 mortos Por isso que Sebastião Pinheiro Suspendeu o Estado de exceção Estado de exceção É ditadura E ditadura É assassinato Morte, miséria e desgraça O Chile não é um espectro Mas um pretexto Bolsonaro desenha os contornos De um plano golpista Cujo ponto de partida Seria a reintervenção subversiva Do texto constitucional A liberdade de manifestação pacífica É um dos pilares constitucionais Da ordem democrática O artigo 142 Não constitui licença Para derrubá-lo Na hipótese De eclosões de violência Em manifestações públicas A lei permite o recurso A polícia E não aos soldados Nos meses quentes Que antecederam o impeachment A extrema direita Evocava o artigo 142 Para pregar uma intervenção Militar constitucional Hoje o presidente atualiza Aquele discurso Explicitando sua meta política No Chile Sebastião Pinheira Convocou os militares Para reprimir manifestantes Rompendo um tabu Estabelecido no fim Da ditadura de Augusto Pinochet Tudo que conseguiu Foi uma derrota humilhante No fim Desculpou-se perante os cidadãos Suspendeu o toque de recolher Reformou seu governo E ofereceu um novo pacto social Bolsonaro aposta no caos De fato está dizendo Que ao contrário de Pinheira Provocaria um desenlace diferente A história de 1964 De 1973 repetida Marco Aurélio Mello Enxergou no vídeo das hienas Uma bobagem Enquanto Celso de Mello Preferiu rotulá-lo Como um atrevimento Na peça porém Encontra-se a substância Da filosofia política Do bruxo da Virgínia O charlatão Que orienta O núcleo bolsonarista A narrativa De uma conspiração Geral das hienas A ONU O STF A imprensa E os partidos Inclusive o PSL Contra o leão Entre aspas Conduz a conclusão De que a vitória Do bem sobre o mal Exige a ruptura Das regras do jogo A luz das declarações Sobre o Chile Não se deveria descartá-la Como mera bravata Destinada às redes sociais Merece exame A ensaiada coreografia Da operação Segundo a história oficial Um sujeito indeterminado Postou o vídeo Que Bolsonaro removeu Desculpando-se com o STF Na sequência Carlos, o 02 Atribuiu a postagem Ao próprio presidente Enquanto Felipe Martins O assessor internacional Reiterava seu conteúdo O establishment Não gosta de se ver retratado Mas é o que ele é Empunhado de hienas Tradução O leão expressava Sua convicção profunda Alertando os seus Para o perigo Mas sitiado pelas hienas Foi obrigado a recuar Moral da história Sem a ruptura As hienas triunfarão O populismo Nasce dentro da democracia Mas envenena os poucos Corroendo as instituições Que a protegem Até instalar um autoritarismo Eletivo A dinâmica Tão clara Na Rússia Na Turquia Na Hungria E na Venezuela Não se aplica Ao Bolsonaro O lavismo Por aqui A seita extremista Que forma o núcleo Do governo Sonha com uma cisão radical A história repetida Ou o presidente Age agora Para fechar os partidos Ligados ao foro de São Paulo Ou eles o derrubarão Em seis meses Tuitou o bruxo Da virgem Repetindo seu mantra Sobre os seis meses Derradeiros Que emergem semestralmente Dias depois O filhote 03 Preconizou um novo AI-5 A célebre erosão Da popularidade Do governo E as procrastinadas Investigações Sobre eventuais Laços do clã presidencial Com as milícias Só reforçam O ponto golpista Acho que vira a página Sugeriu Hamilton Mourão E vice-simula Não entender Que essa página Nunca vira A subversão Da democracia A conclamação Anarquia militar É o único E verdadeiro Programa de governo De Bolsonaro Comentando E cantando E seguindo A eleição Somos todos Iguais Esquerdistas Ou não Comentando E cantando E seguindo A eleição Aprendendo E ensinando Um novo Refrão Fora Bolsonaro Esperar Não tem porquê Chegou a sua hora É melhor Para você Fora Bolsonaro Esperar Não tem porquê Já está Já está Na sua hora Vá embora Seu mané Cacá Cacá Diegues Escreve Outros tempos Também no Globo A gente A gente A gente deve Agradecer Aos meninos Da família Bolsonaro Pelo serviço Que eles prestam A pobrezinha Da nossa democracia Com os absurdos Que eles vivem Sugerindo O país Está sempre Testando E em geral Confirmando Nosso carinho Pela coitadinha O que o Brasil Democrático Precisa e quer É sempre o contrário Do que eles propõem Em diferentes Circunstâncias Agora por exemplo Só pensam Em reeleição E já partiu A campanha O direito Do presidente Da república A reeleição Foi o mal Que Fernando Henrique Cardoso Prestou ao país O primeiro Mandato De FHC Foi um enorme Sucesso Para ele E seus apoiadores Como para o país Todo FHC Não só tinha Criado e montado O plano real Enquanto o ministro Itamar Franco Como consolidou Definitivamente Em seu próprio governo Isso já bastaria Para o aplauso Da nação Que recuperava Confiança Em nossa moeda Devolvendo-nos Orgulho e serenidade Em nossos projetos De vida Mas além disso FHC Preparou Com muita Dedicação O sucesso De seu ingrato Sucessor Seria preferível Que FHC Tivesse ficado No poder Por cinco Ou talvez Seis anos Como na França Num mandato único Sem direita Extensão Do que lhe permitir A reeleição Mas o mistério Dessa atração É tão profundo Esse amor Pela continuidade Do poder É tão intenso Que mesmo Bolsonaro Que passou Toda a campanha Eleitoral Falando mal Da reeleição E jurando Que não se aproveitaria Dela Em alguns Meses De governo Já estava Se lançando Candidato Ao repeteto Acho até Natural Que um presidente Que gosta De seu jovem Acabe cedendo Ao gosto Por ele Mas a reeleição É o que há De pior Para uma democracia E ainda frágil Como a nossa O presidente Exercício Dificilmente Resiste A passar Seus anos De primeiro Mandato Preparando De modo Lícito Ou ilícito Os anos Do segundo Ato No fundo É essa necessidade Visceral De repetir Os anos De prazer Seu E de seus Que os leva A aspirar A reeleição No fundo Foi a reeleição Que inventou A reeleição Não devemos Nos esquecer De que a pior Liderança Que o país Teve nesses Últimos Anos A presidente Dilma Rousseff A mãe De todos Os males Sofridos Por nós E que nos Emperram Até hoje Conseguiu Se reeleger Não concordo Com essa opinião Mas é a opinião Do Cacá Diegues Mesmo Seu partido Poder optar Por Lula Candidato A mente Mais popular Bem sucedido Num passado Recente Nisso Eu concordo Lula Deveria ter sido Candidato E não A Dilma Na reeleição O Brasil Seria diferente Hoje Muito diferente Aliás Esse país Está diferente De tudo Que eu já vi Nos 60 anos De Brasil Que eu tenho Mas não foi Para aqueles males Que o então Deputado Bolsonaro Votou pelo impeachment De Dilma Quem consultar Os vídeos Da Câmara Verá Que seu voto Foi acompanhado Do elogio Mais radical Ao mais Destacado Torturador Da ditadura Carlos Alberto Brilhante Ustra Embora mentindo A prometer O que nem Ameaçou Cumprir Nos poucos Mesos De seu Segundo Mandato Dilma Ganhou de Alguém Que na época Considerávamos Um sujeito De respeito Mais preparado Um idealista A trajetória Política Do cara Quando finalmente Revelada É mais um argumento A favor Do fim Da reeleição E se Aécio Tivesse sido Eleito Em 2014 Com a disposição Que ele tinha E a reeleição A disposição Dele Iríamos Certamente Alimentar A farsa Até 2022 Quem sabe Ele seria capaz De fazer Com o olho Nas praias O mesmo Que esse Ricardo Salles Tentou Pensando Que todo Brasileiro É idiota Transformar O desastre Ecológico Em desastre Com viés Ideológico Está mais Do que na hora De nos prepararmos Para um outro Futuro Que não é Nenhum desses Para os quais Os dois lados Polarizados Tentam nos conquistar A disputa Maior Em futuro Muito próximo Não será mais Entre a esquerda E a direita Formas de pensar Que tratam as pessoas E o mundo De modo parecido Às vezes Parecido demais Dependendo apenas Do assunto E dos livros Que lemos A propósito dele Mas a diferença Fundamental É que a esquerda Quer o fim Da desigualdade Econômica Que é o maior Mal Que é o maior Problema do país E a direita Quer aumentar Esse fosso Da desigualdade Econômica O Cacá Diegues Não está enxergando Essa diferença Fundamental Infelizmente A disputa Do futuro Diz Cacá Diegues Será entre Barbárie e Civilização Pois é A barbárie Extrema direita Civilização É a esquerda A centro-esquerda É a esquerda Não estou falando De radicalização De extrema esquerda Onde? Esquerda E centro-esquerda A disputa Do futuro Será entre Barbárie E civilização O paradoxo É que Se as coisas Continuarem No ritmo atual Com a disputa Ideológica Radicalizada Infantilmente O progresso Vai se tornar Um fator De barbárie Quem está Radicalizando É a extrema direita A esquerda Atualmente Não está Radicalizando Nada A não ser Que o Cacá Diegues Enxergue Uma outra Realidade Eu não vejo A esquerda Radicalizar Nada Quem está Radicalizando Todos os ditos É a extrema direita E ontem Foi o dia Em que Bolsonaro Impôs A procura Ao Enem Mais um gesto Inconstitucional Mais um motivo Para o seu Impeachment O paradoxo É que se as coisas Continuarem No ritmo atual Com a disputa Ideológica Radicalizada Infantilmente O progresso Vai se tornar Um fator De barbárie E Entre a barbárie A civilização Para que o mundo E o ser humano Existam por mais um pouco Devemos ficar Sempre Com a civilização Que me desculpe Senhor presidente Mas quem está Sugerindo um novo AI-5 no país Não está apenas sonhando Está provocando Um pesadelo Do qual já sabemos Que é difícil acordar Mas o Brasil Não vai mais cair nessa Essa é a opinião Do Cacá Diegues Eu também acho Que o Brasil Não vai cair nessa Porque Um golpe de Estado Exige A participação E a corroboração Da imprensa Da alta cúpula Militar E da sociedade Civil E do Congresso Nenhum golpe militar É possível Sem aliados Todos os golpes Militares Todas as ditaduras Foram decretadas Foram decretadas Com o apoio Da imprensa Do Congresso E da sociedade civil Coisa que não acontece hoje 96% dos brasileiros Rejeitam o novo AI-5 É o que informou A pesquisa UOL Nas redes sociais É isso aí É o governo Bolsonaro Caso Marielle Porteiro Deve dar novo depoimento Funcionário do condomínio Vivendas da Barra Terá que esclarecer Por que citou Jair Bolsonaro Ao ser ouvido Pela polícia Após dizer Que pegou áudios De ligações Da portaria Presidente Nega a obstrução De justiça Mas obstruiu a justiça Se pegou os áudios Já obstruiu Matéria de Chico Otávio No Globo Os investigadores Da morte Da vereadora Marielle Franco Querem ouvir novamente O porteiro do condomínio Vivendas da Barra Primeiro ele depôs Seria uma pressão Agora vai depôs Sobre pressão Do presidente Da república Do ministro Da justiça E do procurador Geral da república Imagine a situação Do porteiro É a pessoa Mais pressionada Atualmente No Brasil Ele e o Dias Toffoli Por motivos diferentes Os investigadores Pretendem apurar Se o funcionário Cometeu falso testemunho Ao afirmar Que alguém da casa Número 58 Que pertence a Bolsonaro Autorizou o acesso O porteiro O porteiro O porteiro alegou Em dois depoimentos Que foi atendido No interfone Por alguém Que se identificou Como seu Jair Fez com que o ministério Público Remetesse Parte da investigação Ao Supremo Tribunal Federal Mesmo assim Os investigadores Entendem Que não há impedimento Para ouvir Novamente O porteiro Na apuração Sobre o falso testemunho Já que ele Não tem direito A foro especial O resultado Da perícia Dos áudios Da portaria Foi divulgado Na quarta-feira Passada Em entrevista Coletiva Das promotoras Do caso Marielle Apenas duas horas E 25 minutos Após sua conclusão O episódio Repercutiu mal Para a parte Da cúpula Do próprio MP Que considera Que o órgão Se expôs Ao se manifestar Sobre um caso Remetido ao STF E portanto De competência Da PGR No sábado Bolsonaro Disse que pegou Os áudios Da portaria Do condomínio Antes que eles Fossem adulterados Ontem Em entrevista A TeleRecord O presidente Negou Que tenha cometido Obstrução De justiça Que obstrução Apenas eu falei Que o meu filho Ele foi na portaria Como qualquer um Dos 150 moradores Do condomínio Podem fazer Colocou a data 14 de março Do ano passado Entrou nas ligações Da minha casa E para a casa dele Ele botou o áudio E filmou esse áudio Nada além disso Isso se chama Obstrução De justiça Isso é crime Ou Bolsonaro Não sabe Ou finge Que não sabe A polêmica Envolvendo a família Bolsonaro Ocorre No momento Em que o Ministério Público Do Rio de Janeiro Se prepara Para sustentar A condenação De Lessa E de Queiroz No quarto tribunal Do júri Na capital Inicialmente A promotora escalada Para fazer acusação Era Carmen Elisa Bastos De Carvalho Aquela da camiseta Mas ela se afastou Após a repercussão De postes Em redes sociais Que mostram O seu apoio A campanha presidencial De Bolsonaro Porteiro Vai ser interrogado Sob pressão Da primeira vez Nos seus dois depoimentos Anteriores Ele era testemunha Agora virou suspeito Agora virou investigado Graças A Bolsonaro Que está interferindo Em uma investigação Que diz respeito A ele Esse é o horror De um governo Que está Tentando Subverter A democracia Brasileira A todo momento Comentando E cantando E seguindo A eleição Somos todos Iguais Esquerdistas Ou não Comentando E cantando E seguindo A eleição Aprendendo E ensinando O novo Refrão Fora Bolsonaro Esperar Não tem porquê Chegou A sua hora É melhor Para você Fora Bolsonaro Esperar Não tem porquê Já está Na sua hora Vá embora A seu mané Meus amigos Minhas queridas amigas Muito obrigado A todos Por assistirem Ao primeiro programa De hoje Da TV SONIC Peço Por gentileza Compartilhem Se inscrevam No canal A TV SONIC É um canal Do diálogo Eu passo longe De fake news De teores da conspiração Acusações Denúncias lunáticas E outros absurdos Que estão ocorrendo Na política brasileira Eu fundei esse canal Para a gente poder conversar Sem radicalização Sem ofensas Sem jogar pedras Em quem quer que seja Esse canal Existe para a gente conversar Como diziam os antigos Conversando É que a gente se entende Da discussão Saudável Da discussão Sem agressões Nasce a luz Logo mais A tarde Um novo programa Repercutindo Os novos Acontecimentos As principais Informações Dessa manhã Portanto Foram as seguintes Dias Toffoli Direcionado Devido ao voto Que ele vai ter que dar Na quinta-feira Que será o voto De Minerva A favor ou contra A segunda instância O porteiro Terá que prestar Um depoimento Um novo depoimento Sob pressão Ele era Testemunha E agora Virou Investigado O outro Assunto Foram os artigos Do Celso Rocha De Barros E Demetrio Maioli Dizendo que a discussão Sobre as intenções De Bolsonaro Já está encerrado O que ele quer mesmo É destruir a democracia Agora É ver Como impedir Que isso Aconteça Meus queridos amigos Muito obrigado Por assistirem Entendam por favor Que eu não estou aqui Para convencer Ninguém Da minha verdade Eu não sou o dono Da verdade Nem Locatário Da verdade A visão Que eu tenho As opiniões Que eu expresso Aqui Tem que ser entendidas Como uma Visão a mais Que vocês têm Uma opinião a mais Vocês não são Obrigados A concordar Comigo Apenas Se vocês quiserem Podem ouvir A minha opinião E juntar A todas as outras Opiniões De outras pessoas De outras pessoas De outros Colunistas De amigos De parentes Que vocês Recebem durante Todo o dia Para formar A sua própria Opinião É isso Que é interessante Cada um Ter a sua opinião Formada A partir Das suas impressões Das suas Reflexões E não apenas Repetir O que os outros Dizem É assim Que vamos Proteger A nossa democracia Esse Hoje É objetivo Principal Proteger A nossa Democracia Porque se não Protegermos A nossa Democracia A nossa Liberdade Estará Comprometida E quando A liberdade Acaba Tudo mais Acaba junto A moral A solidariedade O entendimento E inclusive O prazer De viver Viva a democracia Viva Ulisses Guimarães Muito obrigado Até a próxima